Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da MotorSpot. Hoje, para ensaio, temos o Mercedes EKA e este, para mim, é o modelo elétrico mais importante à venda na Mercedes. Eu sei que esta é uma afirmação forte, mas hoje, durante o vídeo, eu vou explicar os meus argumentos pelo qual eu acho que este carro é o elétrico mais importante à venda na gama da Mercedes. Mas antes disso, subscrevam o nosso canal se ainda não o fizeram, cliquem na campainha para ativar as notificações e deixem o vosso like no vídeo, se assim o entenderem. Agora, acho que estamos em condições para avançar para mais um vídeo do canal do YouTube da MotorSpot. e aí 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 Eu, quando digo que este EKA é um carro elétrico mais importante à venda na Mercedes, eu não digo isto por este carro ser o carro mais avançado tecnologicamente, ou ser o carro que tem mais autonomia da gama da Mercedes, porque não é. Eu digo isto porque aqui estes modelos EQ da Mercedes, neste momento são três, existe o EQC, que foi o primeiro modelo a ser lançado, que é um SUV de grandes dimensões, baseado no GLB. Depois temos o EKS, que para mim é o carro mais avançado tecnologicamente no que toca aos carros que são vendidos atualmente aqui no nosso país. E depois temos este EKA, que é aqui um modelo intermédio, que foi lançado entre estes dois modelos, mas que na realidade é entrada de gama para os modelos elétricos da Mercedes. E por isso mesmo, eu acho que ele é muito importante, pois de todos estes modelos, é aquele que tem mais probabilidade de ser vendido em massas, ou seja, de ser vendido em maior número. E a Mercedes foi muito inteligente ao desenvolver este EKA. Em primeiro, utilizou uma plataforma que já é muito conhecida aqui da marca, que é a plataforma do classe A, e com este EKA conseguiu extrair o oitavo modelo desta plataforma. Pois bem, esta plataforma estreou-se com o classe A, depois seguiu-se o classe B, o GLB, o CLA, o CLA Shooting Brake, o GLA, e agora este EKA, que partilha praticamente tudo com o GLA, mas com a diferença de ser um carro elétrico. Comparado com o GLA, este EKA custa cerca de 10 mil euros a mais do que a versão GLA 180D, que é a versão base do GLA. No entanto, eles não podem ser comparados diretamente, pois são carros que em termos de potência, em termos daquilo que têm para oferecer, são carros muito diferentes. Este EKA deve ser comparado sim com o GLA 220D, e esse sim é um carro com o mesmo nível de potência, 190 cavalos, e tem um nível de equipamento muito semelhante. E quando comparamos estes dois modelos, aqui o preço de venda deles fica muito ela por ela. Aqui este EKA custa cerca de 53 mil euros, o GLA 220D fica mais ou menos na mesma gama de preços, mais mil ou dois mil euros, acaba por ser uma diferença que é desprezível, digamos assim, tendo em conta a poupança a longo prazo que este carro elétrico vai proporcionar. Mas se vocês são pessoas que ainda têm algumas reservas em relação aos carros elétricos, autonomia, carregamentos e tudo mais, este EKA é um carro que já equipa umas baterias de 64 kWh capacidade útil, o que faz com que em ciclo da OLTP este carro consiga ter 420 km de autonomia, o que é um número muito interessante. Este carro tem como anunciado 17 kWh por cada 100 km percorridos em ciclo da OLTP, ou seja, envolvendo aqui muita cidade, muita regeneração, algum cuidado a conduzir. Nós, por exemplo, aqui em Autostrada, conseguimos fazer médias a ronda aos 20 kWh, o que já leva depois ali as autonomias para acaso os 350 kWh, o que também não deixa de ser uma boa autonomia, tendo em conta aqui este carro, e o segmento no qual ele se insera. Portanto, aqui em termos de autonomias, este carro até está bem equipado no que toca às baterias. Depois no que toca aos carregamentos, este carro consegue carregar a uma potência máxima de 100 kWh, o que faz com que consigamos uma carga de 0,80% da bateria em pouco mais de meia hora, o que também parece ser bastante interessante. No entanto, caso vocês optem por carregar este carro em corrente alternada, este carro é capaz de conseguir carregar até 11 kWh, o que vai fazer com que vocês consigam, numa wallbox colocada em vossa casa, carregar o carro totalmente em pouco mais de 6 horas. No entanto, caso vocês tenham que usar uma tomada convencional de dois pinos, que carrega em média 2.2 kWh, uma carga total deste carro já passa as 30 horas, o que é demasiado. A não ser que vocês carreguem o carro diariamente, à noite, só para manter a autonomia, pode ir a seguir, esta opção de carregar na tomada convencional, eu acho que é demasiado lenta para a maior parte aqui das utilizações que vocês querem fazer. Num carregador fora de casa, acho que consegue fazer um carregamento num tempo bastante interessante. Depois no que toca à condução, aqui este EQA é tudo igual ao GLIA, é certo que ele tem mais de quase 500 kg devido à colocação das baterias, mas numa utilização normal esse peso é praticamente imperceptível. Nós temos um comportamento muito semelhante, é um SUV compacto, portanto não podem esperar assim dinâmicas de condução muito altas, especialmente quando for momento de atacar curvas com um pouco mais de velocidade, sentimos sempre o adornado de carroçaria, mas acima de tudo este carro preza pelo conforto. E nós aqui em Autoestrada vamos como se fôssemos a rolar num tapete, pois não notamos qualquer tipo de vibração ao passar aqui para o interior. Em termos de insonorização, dado não temos ali um motor térmico ali na parte da frente, também não temos qualquer tipo de barulho, e a utilização deste carro no geral acho que é muito simpática do ponto de vista de qualidade e conforto. Depois em termos de uma utilização diária, a própria direção acaba por ser uma direção mais leve, acaba por ser uma direção que facilita muito a convivência em cidade, aquelas manobrasinhas que nós fazemos no dia a dia, estacionar, virar. Depois também temos aqui um carro onde temos uma boa visibilidade, que é para a parte da frente como para a parte de trás, ou seja, é um carro que durante o dia a dia é muito fácil de utilizar. Depois não toca aqui as prestações. Este EQA está uns furinhos abaixo do GLA-220D, e quando comparamos com outros elétricos aqui do mercado, é substancialmente mais mulengão, especialmente se compararmos com um Tesla Model Y, ou até mesmo com um Mustang Mach-M. Ele demora de acelerar de 0 a 100, 8.9 segundos, tem uma velocidade máxima de 160 kmh, mas a realidade é que quem compra este EQA, não o compra pelas suas prestações dinâmicas, porque nesta versão 250, eu acho que aqui o compromisso que se faz é com o conforto e com a parte das autonomias das baterias, e quão longe conseguimos ir apenas com uma carga. Se vocês quiserem uma versão mais potente deste EQA, podem sempre correr às versões 350, que já são mais potentes, têm mais autonomia, e acabam por dar aqui outra dinâmica de condução. Quem escolher aqui este 250? Eu acho que vai muito bem servido, pois é um carro muito equilibrado, conseguimos ir aqui em autostrada a 130 kmh, sem qualquer tipo de problema, a fazer consumos até relativamente interessantes. Depois temos 375 Nm de binário, que ao acelerarmos a fundo, o carro responde de forma imediata, coisa que no GLA 220D acaba por demorar aqui um bocadinho mais. Este carro elétrico tem essa particularidade, de mal aceleramos, temos logo o binário máximo disponível, e no geral eu acho que aqui é um carro que tem uma dinâmica de condução muito interessante para um carro elétrico. E se compararmos com a versão diesel, eu acho que quem tiver que escolher entre os dois, vai estar aqui um bocadinho dividido, pois tem que fazer aqui algumas contas de merceeiro, pois aqui este carro, sendo elétrico, vai ter uma pompança a longo prazo, muito maior do que aquela que o diesel vai ter, porque em primeiro lugar não tem as manutenções, não tem o preço dos combustíveis que estão estupidamente altos, e acaba por ser um carro relativamente mais poupado. É claro que se vocês carregarem fora de casa, vão ter que ter atenção aos sítios onde vão carregar, para não estarem a pagar em demasia por uma carga. Portanto, tem que ser sempre tudo isso em atenção. Na utilização deste carro, uma das coisas que varia face ao GLA, acaba mesmo por ser aqui estas patilhas que estão aqui atrás do volante, que não servem para mudar de velocidade, porque é um carro elétrico que não tem caixa de velocidades, mas serve sim para alterar o modo regenerativo, mais forte ou mais fraco. Utilizando aqui um modo regenerativo mais forte, vocês conseguem fazer uma condução utilizando praticamente só um pedal, o que depois acaba por também fazer a regeneração das baterias, vai amelhar mais energia na vossa bateria, aumentando também assim o vosso alcance, mas depois também vai fazer com que vocês não gastem os travões, porque basicamente aqui o motor vai travar por ele próprio, e vocês não vão utilizar os travões do carro. Mais uma questão, aqui na parte da manutenção do carro, este EQA acaba por sair mais barato. Mas é claro que existem diferenças estéticas, não pode ser tudo igual, até porque a Mercedes quer diferenciar estes dois modelos, como sendo modelos distintos, mesmo sendo este EQA um carro que deriva do GLA, e em termos de marketing, obviamente faz muito mais sentido chamar este carro EQA do que apenas um GLA elétrico, e aqui em termos estéticos, este carro tem algumas diferenças face ao GLA. A começar ali na parte da frente, não temos aquela grelha frontal que temos no GLA, que serve para refrigerar o motor a combustão, sendo este um carro elétrico, temos aquela grelha totalmente tapada, que depois vai variando entre as opções AMG ou as opções convencionais, onde ali a grelha vai ganhando ali uma estética ligeiramente diferente. Em termos de pack estético, nas opções AMG, também temos aqui um look um bocadinho mais esportivo, e mais agressivo, se bem que nestes carros, especialmente SUVs elétricos, o conceito de esportivo é alguma coisa que eu ainda não consegui absorver para dentro de mim, e é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, mas aqui a Mercedes disponibiliza um pack AMG para este EQA. Mas a grande diferença estética está no feixe de luz que atravessa e interliga as duas ópticas, quer as ópticas frontais, como as ópticas traseiras. E que dão a este carro, no fundo, a sua imagem de marca, especialmente à noite quando andamos com ele, pois tem assim um ar, uma iluminação muito característica, e por onde vamos passando, as pessoas olham, e começam a tentar perceber que carro é aquele que ali vai, dado que este carro é um carro relativamente recente, e na causa daquele impacto, não sei muito bem o que é que ali vai. Mas depois dão conta que é um Mercedes, e pela estética acho que se vão apercebendo que é um carro totalmente elétrico, aquele que está ali a ser apresentado à frente deles. Mas, claro que depois, em termos estéticos, as coisas não mudam muito, olhando para a silhueta do carro, as coisas não parecem ser assim muito diferentes, as diferenças na parte lateral encontram-se se calhar na parte das jantes, este EQA tem jantes diferentes do GLA, tem jantes mais aerodinâmicas, que podem variar entre as 8 polegadas e as 20 polegadas, se vocês optarem pelos packs AMG. Depois as diferenças estéticas, eu acho que acabam no momento em que nós entramos aqui dentro do EQA, pois o interior é praticamente igual ao GLA, temos apenas aqui esta zona intermédia, tem uma decoração diferente do GLA, de resto é tudo muito igual. Em termos de materiais, tudo material com excelente qualidade, não tivéssemos nós a falar de Mercedes, todas as zonas onde nós tocamos, tem pele suave, materiais de boa qualidade, em termos de design também tudo muito igual, temos aqui as saídas de ventilação, neste formato de turbina, que tem este de trabalhar muito metálico, eu gosto bastante, depois o próprio volante, tem aqui um excelente acabamento, pele perfurada aqui na zona lateral, tem uma boa pega, nos bancos estamos aqui numa versão AMG, o que faz com que eles sejam com acabamento em couro e alcântara, depois também nos dão aqui imenso apoio, aqui na zona de lombar, na zona das pernas, vamos aqui muito bem sentados, é fácil encontrar uma boa posição de condução, conseguimos ter uma boa visibilidade para a frente do carro, no fundo é um carro onde nós viajamos com bastante conforto. Depois continuamos aqui com estes dois ecrãs de grandes dimensões, são dois ecrãs que nós já estamos habituados a ver de outros modelos aqui da Mercedes, o primeiro é um panel de instrumentos, que nos vai mostrando algumas informações sobre a nossa condução, e depois temos aqui o nosso sistema de infotainment, onde temos aqui uma interação que pode ser feita através do toque, através aqui do comando touch aqui do volante, desta despede que está aqui na parte de baixo, ou até mesmo por um comando de voz, onde dizemos Olá Mercedes e conseguimos interagir com o sistema de forma natural. Onde a practicalidade fica um bocadinho comprometida, acaba por ser ali na parte de trás, pois este carro é um carro totalmente elétrico, desenvolvido a partir de um carro com motor de combustão, e essa plataforma não foi propriamente pensada para a colocação das baterias. E tiveram que haver aqui alguns compromissos em termos de espaço para alojar as baterias deste carro. Em primeiro lugar, acabamos por não ter um frunk, como temos em muitos carros elétricos, pois ali a parte da engine bay foi utilizada para a colocação do motor elétrico, tal como um carro com motor a combustão, ali na parte da frente está o motor. Depois, aqui nos bancos traseiros, acabamos por ter aqui uma redução de espaço em altura, porque as baterias estão colocadas por baixo dos bancos. Mas para não sacrificar o espaço na zona da cabeça, a Mercedes decidiu encurtar a altura dos bancos. O que faz com que quem viajar ali atrás, especialmente os adultos, viaje assim numa posição um bocadinho estranha. O que me quer parecer que, se calhar, acaba de não ser propriamente a posição mais confortável para fazer viagens de maiores distâncias. Mas ainda assim, tem espaço para a zona das pernas e espaço para a zona da cabeça. A única coisa que peca ali é a mesma posição em que as pessoas têm que viajar. Mas, de resto, se vocês viajarem com crianças ali na parte de trás, viajam facilmente, conseguem colocar uma criança e ela viaja com conforto, conseguem colocar cadeirinhas Isofix e conseguem ter ali uma parte de trás relativamente prática. Depois também tem saídas USB, saída de ventilação e tudo o que os carros hoje em dia já têm. Já na bagageira, também temos ali algum compromisso em termos de espaço, pois o GLA tem cerca de 490 litros de capacidade e aqui este EQA com a colocação das baterias viu assim a sua bateria reduzida para cerca de 340 litros. É uma diferença ainda substancial, mas para a maior parte das pessoas acaba por ser uma capacidade mais do que suficiente. Mas, no geral, em termos de praticalidade, este EQA... EQB. Aqui, EQA. EQB. Foi puxada esta assaio. Agora, se calhar, aqui em um momento de pausa, andamos para a conclusão do nosso ensaio. Agora, esperamos. Já superamos esta pseudo-piada. E, em conclusão, tendo em conta todas estas análises e observações que eu fiz e comparações diretas ou indiretas com o GLA, eu acho que este carro tem tudo para ser um sucesso de vendas. Primeiro, é um crossover compacto, ou um SUV compacto, como vocês quiserem chamar, é o segmento da moda. O GLA, nas versões anteriores, vendeu extremamente bem, pelo que, com este nível de equipamento e com este preço ao qual este EQA se apresenta, eu acho que tem tudo também para ser um sucesso de vendas. E aqui, a única questão que vamos ter é se vocês querem escolher um EQA, com motor elétrico, ou um GLA, com motor diesel. Portanto, eu acho que, em termos de acabamentos e, em termos de qualidade do carro, acaba por ser muito equivalente aqui a um GLA. E, por isso mesmo, eu acho que este carro tem tudo para ser um sucesso de vendas. Quando comparado com os seus concorrentes mais diretos, Tesla, Model Y, Mustang, Mach-E e por aí fora, é certo que este carro não é um carro desenvolvido 100% pensado para ser um carro elétrico, mas hoje tem argumentos suficientes para ser uma boa opção, caso vocês procurem um SUV compacto elétrico. Agora, resta despedir-me a agradecer a quem tem de estar ativado a mobilidade nos empostar esta viatura para ensaio durante estes dias. Se gostaram do vídeo, já sabem, subscrevam o nosso canal, cliquem na campanha para ativar as notificações, deixem o vosso like no vídeo, sigam-nos também no nosso Instagram, no nosso Facebook e em motorspot.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Eu agora despeço-me e até uma próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho